Amiga, sua mãe mandou te... O que é que meu namorado tá fazendo aqui? Amiga, calma, me perdoa. Olha, eu vou te contar tudo. Eu e ele tá junto já tem um tempinho, tem uns três meses. Mas, entenda, ele tá bem comigo, ele me ama, eu amo muito ele, ele tá em paz. Sério, tenta entender. Olha aqui, ele tá tão tranquilo. Eu não tô acreditando que vocês fizeram isso comigo, como é que vocês foram capazes. Eu tô vendo que ele tá bem tranquilo mesmo, tinha que dar uma chinelada na cara dele. Amiga, olha, é melhor você ir embora, não perde seu tempo, não discute com ele não. Vai ser melhor pra você sair daqui, tá? É, eu vou embora mesmo, que eu tô perdendo meu tempo aqui. Vocês não valem de nada, eu quero nunca mais olhar na cara de vocês. Agora, finalmente, você é meu, todinho meu, meu amorzinho. Você vai ser muito feliz comigo, pode ter certeza. Ah, não, beleza, então, fechou, então. Ai, desculpa. Lohan? Você? Ah, não, não quero falar com você. Espera, vem cá, você tá diferente. Mas, cara, por que você sumiu, hein? Eu sumi? Ah. Você tá ficando doido, né? Não se faça de maluco, hora dessa. Você só sumiu, me bloqueou em tudo, desapareceu. Eu vi que você tava deitada no colo dela, você quer que eu fale o que mais? Dela quem? Ah, Bárbara. Eu fui lá aquele dia, eu tava dormindo no colo dela, ela me disse que vocês me contaram tudo. Vocês já tinham casa há um tempo, que vocês se amavam e pediu pra mim nem conversar com você mais. Um caso com a Bárbara? Eu não converso com ela mais desde aquela época. Ai, já não é problema meu, eu vi, eu sei o que eu vi, eu não tô ficando doida. E o que que você viu? Você dormindo com ela na cama dela. Quê? Foi ela que me falou que você sumiu, porque você engravidou e não queria me contar. Bárbara, tem água? Tem sim, inclusive eu já ia levar pra você, amigo. Ah, obrigado. Vamos lá pro quarto, vamos conversar um pouquinho? Olha, amigo, é um assunto delicado que eu vou te falar, mas assim, você sabe que eu não gosto de esconder nada de você, né? Tipo, eu jamais esconderia alguma coisa de você, então eu vou te falar logo, você tá preparado? Tô, eu quero saber bastante o que que é. Olha, a Lohan está te traindo, tá? O quê? Tá te traindo. Como assim, Bárbara? É sério, você não tá acreditando, não? Me traindo? A Lohan? Não, não, você tá enganada. Como você sabe disso? Não te interessa como que eu soube disso, mas eu tenho provas, né? Como sempre. Eu não trabalho sem provas. Tá bom pra você essa imagem? Dela com o outro? Não acredito nisso. Ah, pois acredite, meu filho. Eu já sabia que ela não era uma pessoa boa pra você. Eu já sabia. Não, não, não. Mas, amigo, fica tranquilo, eu vou estar do seu lado. Você nunca vai estar sozinho, você não precisa dela. Afinal, ela fez isso com você, né? Não deve estar nem um pouquinho arrependida. Pode ficar tranquilo, amigo. Essas coisas acontecem mesmo, sabe? Às vezes a gente tem que aceitar. Não acredito que ela tenha feito isso. Mesmo com prova, eu... Pois é, mas vamos deixar isso... Pra lá. Amigo? Tá bem? Amiga, sua mãe mandou... Eu tenho cara de quem vai arrumar um filho? Eu já te falei que eu não tenho vontade de ser mãe nenhuma. Cara, que loucura. Eu nunca olhei pra Bárbara desse jeito. Nenhuma amiga sua. Olha quantas já tentaram dar em cima de mim, eu só ignorei. Aí logo a Bárbara, que anda muito com você, e outra, ela me mostrou foto do cara. Você e o cara, não sei o quê. Aí eu falei, mano, então é isso, saca. Como que eu vou desconfiar dela? Se ela tava com prova ali na hora, e depois você só sumiu e me bloqueou em tudo? Que ódio dessa menina. Não acredito que ela fez gente de trouxa. Olha a palminha pra ela, então. Não é possível que alguém faça isso, porque ela fez isso. Não, é possível. Eu nunca nem falei mais com ela. É possível e ela fez, e foi isso que aconteceu. Eu, muito orgulhosa, não ia te procurar jamais, né? Eu vi você me trair, então... Você me bloqueou em tudo... E tá tudo bem. E até então, pra mim, você tava grávida, então não ia caçar você. Não, tá tudo bem. E foi bom te ver, que bom que você tá bem. Mas eu também nunca te esqueci. Sério. Nunca te esqueci. Tá, eu te amava muito. Eu também te amava muito. Não vou mentir, né? É, eu não amava, mas ainda não. Tá, e o que você quer dizer com isso? Você não quer sair com a minha irmã? Tá, muita coisa mudou de lá pra cá, mas a gente pode tentar se reconhecer, né? Desconhecer de novo. Gostei da ideia. Tá bom, então. Vocês sabem onde eu moro, né? Agora eu tenho que ir, eu tô atrasada. Beleza, então. Tá, tchau. Tchau.